E aí meus amigos, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, um vídeo onde eu vou ensinar a instalar esses espaçadores que são usados para evitar que o óculos entre em contato com as lentes do headset. Aqui eu vou estar ensinando como é que faz para instalar no Oculus Quest 2, mas também vale para o Oculus Quest 1 e no Oculus Rift S. Os links para acessar os arquivos necessários para imprimir esses espaçadores eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos lá, primeiramente vamos começar pelo Oculus Rift S. Deixa o Oculus Quest aqui de lado. A gente pode ver que o Oculus Rift S, a lente dele é protegida. Deixa eu tirar essa proteção aqui, fica mais fácil. Ele já vem com uma proteção, com um espaçadorzinho. Mas esse espaçador não é suficiente para evitar que o Oculus não bata na lente. Se você usar esse espaçador, o Oculus vai bater na lente, vai ter atrito e vai arranhar. Então o que você tem que fazer aqui, você vai remover essa lente, esse espaçador que vem. Tem que ter muito cuidado, deixa eu ver como é que eu faço aqui para... Opa, um já foi. Agora vamos remover o outro. Esse aqui eu acho que eu coloquei muito bem colocado. Não recomendo usar nenhuma ferramenta para tirar, porque pode bater na lente e acabar arranhando. Pronto, tirei. Às vezes é muito preso, então você tem que forçar um pouco. Eu quero só destacar um negócio. Vocês observam que a lente, ela fica bem exposta a ser um espaçador. Surpreendentemente, é exatamente assim que vem o Oculus Quest 2. A lente vem muito exposta, muito exposta. Então se você usa óculos, é praticamente obrigatório o uso do espaçador. Então nesse caso aqui, eu vou colocar esse espaçador. É muito fácil a instalação. Já instalei um. Instala outro aqui. Ai caramba. Calma aí. Pronto, está instalado. Tá bom? Opa, não está ainda não, está meio frouxo aqui. Tem uma posição certinha aqui, ele entra, porque ele tem dois ganchinhos. Eu vou deixar para colocar com calma depois, mas a ideia é essa, tá? Esse aqui foi. Pronto. A ideia é exatamente essa. Depois que os espaçadores estiverem posicionados, você entra com essa peça aqui. E aí, fixa ela direitinho e pronto. O óculos está pronto para ser usado por quem tem, quem usa óculos, né? Só queria destacar para vocês aqui, a diferença do espaçador que vem com o Rift S e do espaçador que eu estou usando. Olha só. É uma diferença bem grande, né? Pois é. E agora, deixa esse aqui depois eu monto com calma, para o vídeo não ficar muito longo. Aqui, o Oculus Quest 2, semelhante, só que como eu falei, né? A lente vem muito mais exposta. Então, eu vou tirar aqui esse cover dela aqui, ó, do óculos, tá? Para que vocês possam ver como é exposta a lente, olha só. Está vendo? Muito exposta. Então, uma pessoa que usa óculos, certamente arranharia se não colocasse esse espaçador. Então, a ideia é exatamente a mesma do Rift S, tá bom? Você vai pegar e vai só posicionar aqui. Mais uma vez, tem que ter um certo cuidado, né? Ó, aqui já foi direitinho, ó. E o mesmo você vai fazer com a segunda lente, né? Com o segundo espaçador. Aqui. Acho que não estou conseguindo colocar com essa mão aqui. Tipo, enfim. Mas, com jeitinho, você consegue sim posicionar, tá? E após posicionar, no caso específico do Oculus Quest 2, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Esse óculos, ele vem com esse espaçador aqui, ó. Exatamente para quem usa óculos. Então, além de colocar esse espaçador de lente, você vai pegar esse couveiro aqui, ó. E vai posicionar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, ó. Vai posicionar aqui, né? Está vendo? Ele encaixa, tá bom? Deixa eu tentar colocar aqui. Sem encostar na lente, é claro. Sem quebrar nada também, né? Aí, pronto. Encaixou direitinho. Opa. Na verdade, acho que encaixou errado. Encaixei o menorzinho. Aqui eu tenho dois espaçadores. Esse aqui, ó. É maiorzinho. Mesmo os meus espaçadores, eu mandei fazer dois. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar três arquivos. É um bem grandão. Um mais ou menos, assim, meio termo. E um menorzinho. Mas ainda assim, maior que o que vem do Rift, tá bom? Eu recomendo fortemente que vocês coloquem ou grandão ou intermediário. Não faça a impressão do menorzinho. Não que não dê tanta diferença, não. Tá bom? Aqui, ó. Uma certa dificuldade aqui. Acho que foi. Aí, agora foi, ó. Tá bom? Bem posicionado. Aí você já colocou aqui o espaçador daqui. E esse faz o encaixe normal. Mas... Difícil fazer isso gravar. Pronto. Encaixado. Dessa maneira, o seu óculos está protegido. Né? Pelo menos, vai evitar que quem use o óculos... É... A lente... Chegue a bater na lente do óculos. Tá bom? Ó. Isso aqui, gente. Não causa nenhum incômodo. Não causa nenhuma diferença na... Na imagem do jogo. Tá? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo só pra informar vocês pra dar essa dica. Pra quem tem esses equipamentos da óculos. É... Esse espaçador, ele é compatível tanto com o Rift S, quanto com o óculos. Quanto... Perdão, com o Quest 2. Quanto com o Quest 1. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar na descrição do vídeo aí. Perdão, nos comentários. Que eu respondo assim que possível. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fui.